Preste atenção nesse caso inusitado, ó. Um homem foi autuado por conduzir um ônibus de viagem interestadual sem CNH, Carteira Nacional de Habilitação. O caso foi registrado na BR-116, aí ó. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor é analfabeto. Aí você de casa tá pensando, que discriminação é essa, hein, Nicolás? Analfabeto não pode dirigir, não? Pode. Desde que ele conheça o Código de Trânsito Brasileiro e tenha conseguido ser aprovado na prova. E como que ele vai conseguir ser aprovado na prova sendo analfabeto? Tá vendo? Então não é uma discriminação com quem não tem um estudo. É bom explicar, né? É bom explicar. Miguel, você vai falar sobre isso, por favor. Pois bem, Ní, como já disse, foi na BR-116, na cidade de Caratinga. A Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização quando abordou este motorista, né? A polícia, então, o pediu toda a documentação veicular. Ele disse que é inabilitado e pediu a documentação pessoal. E o documento apontou que o homem é analfabeto. Com isso, o homem foi autuado e o veículo foi retido. Neste caso que vem lá da cidade de Caratinga. Mas para a PRF, o homem disse que estava indo prestar socorro a outro veículo que teria apresentado problemas mecânicos. Então, a polícia descobriu a empresa deste ônibus. Segundo a PRF, a empresa tem sede aqui em Governador Valadares. Então, a empresa também foi autuada por permitir que o homem sem CNH dirigisse o veículo, né? Graças a Deus, também não havia nenhum passageiro neste carro. Mas é claro que essa é uma história inusitada que vem da cidade de Caratinga. O motorista sem CNH e analfabeto, como você já justificou aí no início dessa participação. E claro, Nico, se futuramente este homem quiser tirar CNH, agora com o nome manchado vai ficar um pouco difícil, viu? Eu volto com você. Com certeza, agora complica, né? É, vem comigo aqui. Obrigado, Miguel. Deixa a imagem do ônibus. Ei, diretor, vem comigo aqui. É, porque me chama a atenção, né? Porque eu falei a questão aí do uso da expressão no alfabeto. Por que nós estamos vivendo um tempo tão difícil? Dia desse aqui nós falamos de um homicídio que a polícia narrou no boletim de ocorrência, que foi onde? Na Praça dos Pioneiros. Os comerciantes de lá ficaram chateados, né? Porque, ah, mas o comercio tem estado um pouco fraco. Vocês falaram que o crime foi na Praça dos Pioneiros. A produção explicou lá, né, carinhosamente, que o crime foi narrado no boletim de ocorrência no Redes, como sendo na Praça dos Pioneiros. Eu tô falando isso porque o boletim de ocorrência chega da Polícia Rodoviária Federal, dizendo isso. Homem analfabeto foi atuado. É a coisa inusitada do caso. Porque é uma incoerência a pessoa ser um analfabeto e ter conseguido se habilitar. Mas no caso aí, nem habilitação tem. Tava levando o ônibus pra fazer uma troca com outro ônibus que tinha estragado. Foi o que ele alegou. Aí fica tudo arrebentado, né? É bom explicar, né? Daqui a pouco ninguém achar que ele... Ah, tá falando mal de analfabeto. Pelo amor de Deus, não é isso não.